Olá pessoal, eu estou aqui na casa de Luciano e eu vou mandar ele molhar essas facas aqui, que a faca é onde trabalho Essa aqui é a faca de porta, que a gente chama porta Hoje vocês chamam janela, né? Nós chamamos porta, sempre chamamos porta Que é a parte de dar o... que sai o ar, né? Que sai o som A janelinha, né? A janelinha, né? E a faca de dar o modelo, né? No pio Fazer o tufo, dar o modelo no pio E tem que ter uma molada especial Tem que ter uma molada, é Pra poder a gente trabalhar com... pra poder fazer essas voltas, essas curvas de arremedo, de qualquer jeito não Aqui é pouquíssimas pessoas que a molha essa ferramenta aqui É ferramenta caseira, feita com lima Com lima É resto de serra, de serra a ferro, dessa lama de serra a ferro, certo? Aí os caras usam de using... de um xindex... um monte de sem...ta, um xindex, ferraria, né? Eu corto as barras de ferro, eles usam esse tipo ali... Tipo, eu tenho aqui, ó... essa de junha aqui, é do... É na lima? Na lima. Essa minha aqui, ó. É da lâmina, né? É da lâmina. Lâmina de cortar ferro, certo? Hum. É o ferro, o aço rápido, né? Que fala. E essa aqui, daí dá uma templa nela quando tá molando, ou quando pega depois, dá uma templa, aí faz ela ficar com um aço mais ou menos parecido com essa aqui, né? Lé, né? Vamos mostrar aqui, ó. Porque ela com o aço dela mesmo não funciona, mas ela tola todinha. Aí a gente tira um pouco da quebra, o aço, pra poder ela pegar o... Aqui, ó. O vazado dessa aqui é assim, ó. Essa é a ferramenta que a gente trabalha. É, meu filho. Essa ferramenta aqui, elas... É preciso ter um jeito de amolar aqui, você vaza mais essa parte. E essa parte aqui, você vaza menos, certo? Lé, né? Essa aqui, essa parte aqui, ela é mais... É como dizer assim, ela tem um tipo... Uma barriguinha, como se fala aqui nós... É uma barriga? É, uma barriga aqui. Ela é mesmo chudinha aqui. E aqui é mais cavada. Vaza mais aqui essa parte. Essa parte. Pra poder fazer essas voltas aqui, ó. Você vai fazer, ó. Vendo, ó. Se eu pegar pra cá, ela não vai permitir fazer uma volta, é... Fazer o... Tipo uma luazinha, né? É. Não, não. É tipo... Uma baixinha... Curtinha, né? Uhum. Aí só... Vazando do jeito certo. . Agora, arranHará na Rália. Pegar no dedo, pegar no dedo já era. E esse é o risco de quem trabalha com artesanato, né? E olha, eu mesmo já Tem corte na mão Tem esse corte aqui que é o maior que eu já levei Tem corte nos dedos Um tempo que eu estava aprendendo Há uns 20 anos atrás Eu tenho De 11 pontos Ao menos Que foi 6 É um perigo A gente trabalha Além de Esse daqui é um corte Ele veio para cá A costura aqui Esse corte aqui eu nem lembro quanto foi A gente faz o artesanato Mas o risco que a gente passa É muito grande Hoje está menos porque a gente está usando muito Motor Motor, essas coisas Mas quando a gente cortava tudo Bruto na faixa Furando na mão Os mais velhos Tinha uns que furavam Com a broca Na mão E atravessava a mão Não tem uma vez Errava É, acontecia muito A madeira Era meio fofa Aí Forçava, né Aí quebrava Aí entrava Era na mão E assim Foi mal Uma vez Foi 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 Para Garanhinho Ele foi na época Com esses corpos Aqueles corpos Escopos De Isso aí, né Escopos que a gente usa aqui Fazer a escavacação do Juriti Tipo uma forminha É E assim Trabalhava com esses corpinhos Aqui Tem um outro nome Não sei se existe Eu não sei Esse copo, né É, esse copo Aí ele Ele Colocava o juriti Porque o juriti era grande, né O juriti passava uma parte do juriti aqui pra trás E ele Ele colocava o escopo Aí a pessoa fazia isso aqui lá pra dentro Pra escavacar, né Pra engrossar o som Aí ele foi Aí escapou Quando pegou Pegou o jaquinho dele Aí no pulso logo Pô Perdeu muito sangue Muito sangue mesmo Porque naquele tempo era atrasado, né Atrasado os negócios Tempo atrasado Você pode pagar aí um e dar Um e dar Um e dar Hoje era Era Acho que no momento Você chegava mais rápido Ah, Maria Pois é E além da Arrumar a carro Era uma demora Hoje não Graças a Deus, né Graças a Deus Graças a Deus Hoje Hoje no dia Estão mais fácil as coisas Mais fácil Está tudo mais Mas Cadê a outra facinha? Essa aqui Essa aí A faca de porta, né É tudo criado pela gente A gente improvisa o melhor jeito de trabalhar O cara pensando assim O cara vendo Mas por que essas facas deles? Porque os cabos estão feios As coisas feias É porque Eu botei uma fita crepe nela aí Mas O cabo é feito de tamburi, né É uma madeira fofa É porque Essa ferramenta aqui Ela não pode Ela não pode ser Você fazer um padrão de fábrica Uma coisa assim Fazer mais ou menos Não vai ficar igual, né Porque ela não tem apoio Para o que nós usamos A forma que nós usamos Não é como você cortar Cortar uma madeira Cortar uma carne Que você apoiar na mão ali Ou cortar qualquer coisa assim Que você vai apoiar na mão E fica dando Só aquele Você muda muito O apoio de pegar elas Muda muito Você está fazendo um movimento aqui E de repente está fazendo um corte Já tira, já pega É muito coisa É muito coisa É muito movimento que a gente usa Para fazer o arco do pio, né É Não é fácil não Quem fazia e faz ainda É 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 Trabalhava Trabalhou muito Ou está Menos Menos um pouco, né Mas Porque Diminuiu muito A fabricação de pio Aqui, né Diminuiu muito Muito Tampou Ele sozinho era quem Ele e a turetinha E a Roberta Era quem se usava O Roger Depois veio Só que a fé é de amola Acho que a gente Ele deve amolar Algumas facas ainda É E essa aqui É uma das piores Facas que tem de amolada A faquinha da janela É Ela é bem Chatinha A gente tem que saber Pra ela fazer a cubinha Pra fazer a janela Tem que saber Dar o Dar o grau Como a gente falou Aí, ó Dar o grau Bem legal Aqui Pra ficar Arretundadazinha Pra você fazer A janelinha Ser É É É Isso aí E tem que amolar Cuidado Porque senão acaba, né É Aí depois a gente Usa o que? Usa um afiador, né Afiador Cadê aqui, ó Olha aí Aqui é um pedaço de madeira Um pedaço de madeira Um pó de esmeriz Um pé de esmeriz Pé Pé de esmeriz Pó de esmeriz É o pó de esmeriz, né Vai repassando, né Vai repassando Até sair Essa rebarba aqui De ferro Tá vendo, ó Dá pra pegar aí, ó Aqui Aí Ficou pouca Porque ela já tava bem vazada, né Não tava tão ruim E essa Essa faca já tava Eu vou ter que trocar Ela já tá ficando pequena Essa faca já tá boa De ir pro lixo Fazer outra já É, meu filho E o meu teste Eu conheço uma ferramenta Quando tá boa Aqui, ó Tem vezes que eu Pepeino todinho Isso aqui Eu não corto Mas ela Cola Ela gruda Aqui Dá só Aí eu conheço Quando ela tem Fidinho aqui, ó Ela tá boa Deixa eu mostrar Aqui pro pessoal Aqui Como é que faz Uma janela Aqui Olha aqui, ó Ó, ó Pessoal Vamos supor Que essa aqui Ela passa Uma janelinha Ó Vem, ó Começa Uma janelinha A madeira da emburana É muito boa De trabalhar Aqui é molinha, ó Aqui, ó Aí Essa faca Eu terminei De ir aqui, né Ó, ó Ela precisa fazer Isso aqui, ó Uma faca grande Não presta pra fazer Tem que ser uma pequenininha Não, uma pequenininha Uma faca grande Aqui, ó Fazer as voltas A gente tá Tá fazendo a porta Lá Ó, eu encontrei aqui Vou fazer Vou fazer Testar aqui Essa ferramenta Testar a ferramenta Pra ver se Ficou 100% mesmo Aí Agora aqui Não pode ser Lá Lá eu fiz rápido, né É Agora aqui Já não posso ser Mais rápido Aqui já tem que Ter bastante cuidado É Janelinha no pio Olha aí Já começou a aparecer Aqui Buraco Ó Tezão lindo aí Do repasso Pensa Pensa numa coisa linda aí É O tezinho O tezinho é o Carro-chefe Vende que nem água Esse é o tezão O tezão Isso aqui E o tezinho é que vende O tezinho pequenininho O tezinho O tezão É É mesmo O tezinho vai É o teado que fabrica lá Pra carovaru, né Aquela que vende Aquela ali Aqui Deixa eu ver Aqui Ó Aqui Aqui Tá Aqui Ó Tá 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 Ficando Show de bola Aqui Aos poucos Mas chega lá Cadê uma janela Mais ou menos Aqui Só pra vocês É Entenderem É Pra ilustrar É Não vai dar uns acabamentos Direitinho Não Mas Tá ficando Pra dar um acabamento É só com uma lixazinha Né Depois Com motorzinho Com motorzinho Ou com uma Tem que faz com pauzinho Né Eu fiz muito com pauzinho Com uma lixa Com o carro Hoje eu uso motorzinho Né Agora não ficou pronto Você pensa que fica pronto Quando vai botar o som Aí aqui Fica Aí vai Aqui eu tô deixando Só abrindo a janela Né Aí quando você vai Botar o som do arremedo Aí aqui você vai mexer nela Deixa até um pouco pequenininha Porque eu sei que vai ter que mexer Mas já pode mostrar aqui Que dá pra entender aqui Que é uma janelinha Já bonitinha Né Olha aí Aí tem muita coisa Pra tirar isso Girarredo aí É Tem muita coisa Pra tirar Aí Ó Aí Essa é a faca de porta Que a gente chama Essa é a facinha de porta Que a gente usa aqui Pra fazer Faca de janela Que vocês querem Facinha de janela Né É Pronto É isso Mostrado Tá mostrado Aí A afiação das facas A afiação A afiação das facas Ó Aqui tá aqui Aqui fica Aqui Mostra aí Olha aqui Ó Olha aí Ó É Dá pra ver Dá pra ver Um pouquinho Isso aqui tem que sair Ó Aqui não foca Não foca Mas tá bom Dá pra Tá Tá ficando bom É isso aí Ó Pra você ver o quanto Uma faquinha dessa corta Ó É porque essa madeira Tá meio revista É madeira dura Que eu escolho Pra fazer Lapito Lapito mais Com som Mais de qualidade Mais dura É quanto mais dura Melhor É Aí Ó Primeiro a gente fazia o tufo aqui Era assim Pessoal Ó Pra fazer o tufo era assim Ó Essa parte hoje A gente usa tudo no motor No motor Né Disfrível Isso aqui A gente fazia assim Esse aqui Esse aqui Era assim Era assim A gente fazia pra dar certo No fundo Do arremedo aí Pra fazer a rampinha Fazia Ó Aí depois fazia Depois fazia a rampazinha Aqui Ó Como era o rojão Ó É Cortava aqui Cortava aqui Tava ajeitadinha pra cá Ó Era onde trabalhava E aqui tá Ó E aqui tá feito Tá feito o tufo A rampinha Tufo Rampinha com a farinha Vai botando E depois vai Vai ajustando Botando no buraco Vai ajustando Agora hoje Hoje não Hoje ó Aqui ó Já tá prontinho aqui Né Ó Foi Tá prontinho aqui Eu pego aqui Ó Ó Roliço Ó Enroladinho É Ó É outro mundo Agora tem que acertar ela O mais artesanal possível É É Aí era um bruto mesmo Aí era um bruto 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 Bexiga Não dá nem pra ver Aqui tá uma luz forte Da bexiga Aqui ó Ó Ó Ó Tem isso aqui E o E o A novidade né Batei em cima E ela abri certinho Ela abria Aí veio abrir uma lapinha já aqui Perdi Aí você pegava de lá Abria Aí perdia mesmo de madeira Hoje não Você serra na serra Lá no 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 disco No quadrijo, né? No serrafito Ou num disco mesmo É Aí tipo aqui, ó Tipo aqui, né? Tipo esse aqui, ó Que tá Que tá pronta aqui Quadradinho Quadradinho Aí você não perde, né? Não tem como ser Você aproveita O restinho de madeira Passa numa Tem que ter espaçozinho E você aproveita, né? Passa numa Numa peça dessa aqui, né, tio? É Essa peça aqui, ó É Ela tem uns dentes aqui, né? Tem uns dentes Aí você apertar Aí vai-se embora Vai-se embora Aí ela fica Redondinha Pra você ver Como é Como é que funciona a coisa É isso aí É isso aí Começamos com Com a abolação de De pé E terminamos nos Tufos Né? É assim A coisa só funciona Boa se for Afim Pode começar com uma coisa só E ficar nela não Tem que Esticar Pois é, tia Depois vamos finalizar o vídeo Agradecendo a vocês Ficaram até aí Viram o vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo, né, tio? Se quiser aprender a mola A ferramenta Só é É Como é que Prestar atenção Prestar atenção no vídeo aí No vídeo aí E você vai conseguir a mola Deixar Show de bola Sua ferramenta Para lhe ajudar A você fazer O seu Cartagena Tá aí Certo? É isso aí Valeu Valeu Se inscreva aí No canal Se inscreva aí No meu canal O canal Tá aí Sabe a história Dos armeidos A história da serrinha E aí Se vocês quiserem Podem ir aí Deixa na descrição Do vídeo E um comentário Fixal Valeu Pessoal